Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Marcelo Yuri E no vídeo de hoje eu vim fazer algo diferente pra vocês Como a gente tá aí no clima do carnaval, o carnaval tá chegando Eu vim trazer aí pra vocês essa maquiagem meio louca Que foi um desafio assim pra mim fazer ela Porque vocês vão ver aí no vídeo, o céu Tipo, tudo dava errado, tudo cagado Mas no final deu certo, ficou assim ó, eu gostei Espero que vocês gostem, que você faça também E eu vou te ensinar nesse vídeo como é que eu fiz e tal Os produtos que eu usei, tudo E assim vocês vão me ajudar também Se inscrevendo aqui no canal, se inscreve aí embaixo Não adianta nada né, não custa nada meu amor Curte esse vídeo se você gostar, comentar aí o que você achou Se você fizer, posta lá no Instagram, no Stories Me marca, me manda, aproveita e me segue lá no Instagram Nas minhas outras redes sociais que vai estar aqui na tela Onde eu tô sempre, essa maqui vai estar no Instagram também E o vídeo também, quem sabe E vai lá me seguir então pra você ver, curte minha foto E eu espero que vocês gostem, eu gostei Essa é a primeira de uma série de vídeos Não uma série assim, vai ter mais vídeos De carnaval, eu espero que sim E é isso, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz E foi muito rapidinho, muito simples E sinceramente eu gostei bastante Eu tô vendo ali no visual, olha Muito, muito linda Pra você curtir um bloquinho assim de rua Ou só pra dar close no Instagram mesmo, tirar foto Então bora lá conferir como é que eu fiz essa make Bom pessoal, eu vou começar com essa lágrima de unicórnio Que é um tônico que eu uso antes da make Pra segurar a base, sabe E não deixar craquelar Ele é ótimo Esse é o da Vença Eu acho que é assim que se fala a marca E aí eu vou espalhar por todo o meu rosto Pra ele receber a base Com mais firmeza, sabe A make ficar intacta O bloquinho inteiro Bom meus amores Agora eu vou vir com a base Eu uso essas duas bases Essa vegana da Dalla Makeup E a da Ruby Rose O meu número da Dalla é o 05 E o da Ruby Rose é o 15 Aí eu venho com esse pincel Língua de Gato Que eu tenho da Macrylan E quando eu não consigo espalhar com o pincel Eu espalho com a esponja mesmo Aí eu vou espalhando a base Não tem segredo Por todo o rosto Então, pra fazer o contorno Eu uso esse corretivo Eu adoro fazer contorno em creme É o corretivo da Max Love Ele é dois números a mais que o meu Por isso que fica escuro E eu amo fazer contorno com ele Eu faço contorno do nariz Da bochecha E da lina costeleta Agora, meus amores Vem o segredo da Makeup Com uma fita crepe Qualquer fita, na verdade Eu vou delimitar no meu rosto Onde é que eu vou colar o glitter Aí eu vou ajustar direitinho a fita Pra depois vir com o glitter Gente, nessa primeira tentativa Eu tentei usar uma cola em bastão Cola escolar, né Mas eu vi que não deu certo E aí eu consegui fazer um truque Que eu vou dar essa dica pra vocês Eu não mostrei em vídeo Pegue um creme corporal E misture com glitter Faça pelo menos uma pastinha E passe essa pastinha Em vez de colocar uma cola Ou alguma coisa Fica mil vezes melhor Olha aí, ó Eu fui colando com a pastinha Com glitter Qualquer creme corporal serve E ficou maravilhoso Essa dica que eu dou pra vocês Depois que eu passei todo o glitter, né Como vocês estão vendo aí Eu tirei Ficou essa pastinha Ficou ainda algumas falhas Mas eu completei com mais glitter, sabe? E aí Agora eu vou vir com outro truque Tem essa tinta corporal Que eu comprei em uma papelaria Ela é própria pra rosto Própria pra maquiagem artística E vou pegar um pincelzinho Assim, com essa pontinha E vou... Eu escolhi a cor branca E vou fazendo essas bolinhas Por todo o rosto Assim, eu acho que Combinou super com a linha de glitter Essa minha técnica que eu fiz E eu super amei Bom, gente Esse foi o design que eu fiz Eu ainda incrementei Colocando as bolinhas ali na sobrancelha E agora eu vou vir com o iluminador Eu uso esse iluminador aqui É um iluminador baratinho Que eu comprei Mas ele é muito potente E vou passando ele Nas partes de iluminância mesmo Do rosto Ali na bochecha No nariz Eu também gosto de colocar Um pouquinho Na pálpebra Sabe? Fazer aquele iluminado Já que é carnaval, né Aí eu venho com um pincelzinho espalhando Brilho nunca é demais No carnaval, meus amores E eu gosto também De fazer um pontinho de luz Ali no início do olho Ali Bem no iniciozinho Eu gosto sempre De deixar ali mais brilhante Fica um destaque a mais Assim nas fotos Eu amo super Gente, sinceramente Tem glitter pra tudo que é lado Aqui em casa Mas ficou bom Vai render várias fotos Sério Tem glitter no chão Bom pessoal Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De deixar o like aqui embaixo Que me ajuda bastante Você, ó Dá bastante like Comentário O que você achou Minha filha Se você fizer essa make Posta lá no Instagram Aproveita Me marca Me manda E me segue no Instagram Nas minhas redes sociais Vai lá me valorizar Vai lá aparecendo aqui na tela Eu postei a foto dessa make Também no Instagram Então vai lá curtir Espero que vocês gostem Então foi isso Espero que vocês tenham gostado mesmo Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Que me ajuda bastante Porque o dia tá crescendo Até o próximo vídeo de carnaval Tchau Tchau